Olá, sejam todos bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. Você sabia que é possível consumir a banana verde? E que estando verde pode sim te trazer alguns benefícios para a saúde? Bom, algum desses benefícios são Melhora o funcionamento do intestino A banana verde ajuda a melhorar o funcionamento do seu intestino porque o amido presente em sua composição atua como fibras que aceleram o trânsito intestinal facilitando assim a eliminação de fezes e evitando também a prisão de ventre Já a banana verde cozida ajuda a florescer aí ou melhor, a fortalecer as bactérias benéficas do intestino equilibrando a sua flora intestinal e ajudando na prevenção e tratamento de diarreias, por exemplo Também pode evitar a diabetes O consumo regular de banana verde pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue evitando aí a resistência à insulina e diabetes ajudando a controlar a glicemia em quem já possui a doença Isso porque o amido e as fibras presentes na banana verde evitam que os níveis de açúcar no sangue se elevem muito após as refeições Sem contar que também pode diminuir o colesterol ruim As fibras e amido presente na banana verde ajuda a reduzir a absorção de gorduras dos alimentos diminuindo os níveis de colesterol ruim conhecido também como LDL e também ajuda a aumentar os níveis do bom colesterol no sangue que é o HDL Bom, ajuda também contra a depressão A banana verde ajuda a combater a depressão porque esta fruta é rica em vitamina B6 e tripofano que são compostos essenciais para a produção da serotonina que é um neurotransmissor responsável pela regulação do humor e também do bem-estar geral Previne também doenças cardiovasculares justamente por melhorar a circulação do sangue e diminuir o colesterol ruim Ajuda você também a emagrecer Está brigando com a balança para perder uns quilinhos? Pois bem, as fibras e amidos resistentes presentes na banana verde ajuda você a diminuir aí o apetite e prolongar a sensação de saciedade por muito mais tempo ajudando no emagrecimento já que te deixa saciado durante o dia te fazendo comer cada vez menos A banana verde possui poucas calorias sendo ótima opção para incluir em dietas de perda de peso Bom, você deve estar se perguntando como consumir ou melhor, como usar a banana verde A banana verde, quando cozida pode ser utilizada para substituir a batata mas também pode ser usada como sobremesa quando é adicionado aí a canela Além disso, a banana verde também pode ser assada e consumida como cake para acompanhar refeições A casca da banana tem o dobro do potássio e é menos calórica que a própria fruta ajudando até mesmo para quem tem problemas de pressão alta Você também pode fazer a farinha da banana verde deixando elas aí bem sequinhas e acrescentando em shakes, saladas até mesmo sucos e água E essa foi a nossa dica de hoje Vou ficando por aqui até um próximo vídeo